Alprazolam, o que é, para que serve e efeitos colaterais. O Alprazolam é um ansiolítico da classe dos benzodiazepílicos, indicado para o tratamento de transtorno de ansiedade, com sintomas como ansiedade, apreensão, tensão ou medo, por exemplo, pois há de diminuir as funções do cérebro, causando um efeito tranquilizante e até sonolésia. Esse remédio está disponível em farmácia ou drogarias na forma de comprimidos de 0,25mg ou 0,5mg, 1mg ou 2mg, com os nomes comerciais. O Alprazolam deve ser sempre usado com indicação médica e é vendido somente com prescrição de retenção de receita pela farmácia. Para que serve, o Alprazolam é indicado para o tratamento de transtorno de ansiedade, com sintomas como ansiedade, medo, tensão, apreensão, intranquilidade, dificuldade de concentração, irritabilidade ou insônia, por exemplo, ansiedade, ansiedade associada à síndrome de abstinência ao álcool, síndrome do pânico, com ou sem agrofobia, em que pode ocorrer uma crise de pânico não esperada, um ataque súbito de apreensão intensa, medo ou terror. O Alprazolam age aumentando a atividade de substâncias neurotransmissoras no cérebro, como o Caba, causando um efeito tranquilizante e calmante, reduzindo a ansiedade. O Alprazolam deve ser tomado por via oral, sempre no horário orientado pelo médico. No entanto, se esquecer de tomar uma dose na hora certa, tomar assim que se lembrar. Mas deve-se pular a dose esquecida, se estiver quase na hora de tomar a próxima dose. Não é recomendado tomar dois comprimidos de uma só vez para compensar a dose esquecida. As doses do Alprazolam para adulto com mais de 18 anos variam de acordo com a indicação incluir, e que inclui transtorno de ansiedade. A dose normalmente recomendada é de 0,25mg a 0,5mg de Alprazolam, até 3 vezes por dia, conforme a orientação médica. A dose máxima diária não deve ultrapassar 4mg. Síndrome de pânico. A dose normalmente recomendada é de 0,5mg a 1mg de Alprazolam, antes de dormir, ou 0,5mg até 3 vezes por dia, conforme a orientação médica. A dose máxima, nesses casos, pode alcançar 10mg por dia. As doses do Alprazolam devem ser adaptadas pelo médico de forma individual, de acordo com cada caso, avaliando a gravidade dos sintomas e as respostas ao tratamento. No caso de idosos, as doses devem ser reduzidas. A duração do tratamento com Alprazolam também varia de acordo com a avaliação médica, e geralmente pode durar até 6 meses para os transtornos de ansiedade, ou até 8 meses para a síndrome do pânico. É importante não parar o tratamento por conta própria e sem a orientação do médico, pois esse remédio pode causar dependência. Para interromper o tratamento, a dose do Alprazolam deve ser reduzida lentamente, conforme a orientação do médico, para não causar sintomas de abstinência, como palpitações, agitação, confusão ou até convulsão. Quanto tempo demora para fazer o efeito? O Alprazolam é rapidamente absorvido pelo corpo, e seu efeito máximo ocorre em cerca de 1 a 2 horas após a administração do comprimido. O tempo que demora para ser eliminado do organismo é de média de 11 horas, a não ser que a pessoa sofra de insuficiência renal ou hepática. Possíveis efeitos colaterais Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com Alprazolam são depressão, sedação, sonolência, tontura, alterações de memórias, dificuldade para articular as palavras, ou decoordenação motora, dor de cabeça, presão de ventre, boca seca, cansaço ou irritabilidade, Embora seja mais raro, em alguns casos, Alprazolam pode causar estado de confusão, desorientação, diminuição ou aumento do desejo sexual, Perturbações no equilíbrio, coordenação anormal, distúrbio de atenção, hipersônia, letargia, tremor, visão turva, náusea, dematite, disfunção sexual e alterações no peso corporal. O Alprazolam pode causar reação alérgica grave que necessitam de um atendimento médico imediato. Por isso, deve-se interromper o tratamento e procurar o pronto-socorro mais próximo ao apresentar sintomas como dificuldade para respirar, tosse, dor no peito, sensação de garganta fechada, inchaço na boca, língua ou rosto ou urticária. Deve-se procurar o atendimento médico imediatamente, também no caso, se torne o frontal em doses maiores do que o recomendado e surgimento de sintomas de overdose como respiração fraca, sensação de tontura, como se fosse desmaiar, confusão, alucinação, agitação, visão dupla ou pele ou olho amarelado. O Alprazolam dá sonolência. Por isso, é muito provável que algumas pessoas sintam sono durante o tratamento. Dessa forma, deve-se a preocupação de evitar atividades como dirigir, utilizar máquinas pesadas ou realizar atividades perigosas. Além disso, o uso de álcool pode aumentar o efeito da sonolência e tontura. Se consumido ao mesmo tempo. Que estiver em tratamento com Alprazolam. Dessa forma, é importante evitar o consumo de bebida alcoólica. O Alprazolam pode causar mais ansiedade? Outro efeito colateral que pode surgir durante o tratamento com Alprazolam é a ansiedade ou sintomas como insônia, depressão. Isso porque o Alprazolam age diretamente no cérebro, alterando os níveis de neurotransmissores, podendo levar ao surgimento de efeitos colaterais, inclusive ansiedade. Além disso, a ansiedade também pode ocorrer devido à síndrome de abstinência ao Alprazolam, que pode surgir quando o tratamento é interrompido de forma abrupta e sem orientação médica. Por isso, o uso do Alprazolam deve ser feito sempre com agitação e acompanhamento médio. O Alprazolam engorda ou emagrece? O Alprazolam pode causar alterações no peso, como efeito colateral, podendo em alguns casos engordar ou emagrecer. Como o Alprazolam é um remédio que causa sonolência, algumas pessoas podem ter menos disposição para praticar exercício físico, reduzindo o gasto de calorias ingeridas na alimentação, o que pode levar ao aumento de peso. Já em outro caso, o Alprazolam pode levar ao emagrecimento devido ao seu efeito colateral de diminuição do apetite. No entanto, é importante ressaltar que o Alprazolam não é indicado para engordar ou emagrecer, sendo que alterações no peso podem ocorrer devido aos seus efeitos colaterais, sendo por isso importante fazer o acompanhamento médico regularmente. Quem não deve usar? O Alprazolam não deve ser usado por mulheres grávidas ou em amamentação, criança com menos de 18 anos ou por pessoa que tenham miastenias graves, glaucoma ou problema no fígado ou rins. Esse remédio também não deve ser usado por pessoa que tenha leis de Alprazolam ou qualquer outro ansiolítico como diazepam ou lorazepam, por exemplo. Ou que esteja em tratamento com remédio antifúrgicos como cetoconazol ou hidraconazol. E aí, esta informação foi útil para você. Se foi útil para você e você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo para mais pessoas ficarem por dentro. E tchau e até o próximo vídeo. E aí, se inscreva no canal, se inscreva no canal,